Alô pessoal, tudo bom com vocês? Tudo na parte do Senhor Jesus? Pessoal, é o seguinte, hoje nós estamos aqui nessa matinha Não sei se pode ver, não é uma mata bastante fechada Mas é um lugar já bastante ruim de acesso aí Um corguinho logo aqui perto E hoje pessoal, nós vamos falar daquele camaradinha ali, do fogo Quais os riscos aí, que esse fogo vem nos trazer dentro da mata aí Ou mesmo se nós estiver perdido Ou quando estamos nos aventurando Quais os riscos aí, que o fogo traz para nós aí E hoje eu estou aqui para te explicar pessoal Como devemos fazer isso aí Você pode ver aqui, foguinho bastante aceso aí Mas eu em primeiro lugar, antes de fazer esse fogo Eu cavei esse buraquinho aí pessoal Porque aí, ele não vai correr risco de incendiar a nossa mata aí Como vocês estão vendo Então, o que acontece aí pessoal? Quando eu sair daqui Eu vou Pegar água desse corguinho aqui Para poder estar apagando esse fogo O que acontece se você fazer um fogo desse Para você talvez se aquecer na noite Ou espantar os predadores Dependendo se você estiver perdido Porque em casa de aventura não A pessoa vai fazer um foguinho desse Aprontar sua comida E logo mais vai estar apagando e saindo Mas o que acontece aí na noite A pessoa vem fazer um fogo desse Em qualquer lugar desse aí Como tem folha seca A pessoa vai dormir Esse fogo vai queimando uma folhinha daqui Uma folhinha dali E quando pensa que não Ele está incendiando a mata aí Botando nem só em risco a vida da pessoa que fez o fogo Como colocando a vida Dos animais silvestres aí Em perigo E sem contar No desmatamento que vai ser aí na nossa mata No dano que vai ser causado Então, o que acontece? Quando você tiver que fazer um foguinho desse Você em primeiro lugar Cave um buraco no chão Limpa bastante ao redor Para não correr Risco nenhum De vir Causar um incêndio aí dentro da mata E agora Eu vou estar apagando esse fogo aí Porque eu vou fazer mais algumas caminhadas aí Para estar mostrando para vocês E vocês acompanham comigo aí Como é que eu vou fazer aí Para poder apagar ele Para poder carregar água Que Nesse momento eu não tenho Nenhum vaso Mas eu estou vendo lá embaixo Uma folha grande Que Vai dar para mim fazer um copo com ela aí Acompanha comigo aí pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Um lugar de difícil acesso aí pessoal Você encontrando uma folha como essa O que você vai fazer para apanhar a sua água? Você vai fazer um copo com ela Você vai fazer isso aqui pessoal Você vai fazer isso aqui Vai drobar essas duas pontas aqui E aqui você já fez uma cuia Para você carregar a água Agora eu vou estar ponhando a água ali Para poder apagar o fogo Olha pessoal Na nossa mata é assim Sobrevivência aqui Já está a cuia cheia de água Qualquer coisa a gente faz aí Agora acompanha aí Que eu vou estar lá Jogando água no fogo lá Para apagar para você ver aí E aí E aí Vou pegar mais um pouco pessoal Para ter bastante certeza Que está apagado Olha pessoal Mais uma cuia cheia de água Como vocês estão vendo Na nossa natureza é assim Nós se viramos com todos os utensílios Que a nossa natureza nos mostra A nossa natureza é assim Uma bela cuia Como as coisas de Deus É maravilhosa Olha que coisa linda No nosso canal Esteja se inscreva no canal Para poder nos dar Batida de água Batida de água Para você se alimentar Até você Para a nossa natureza E se inscrever no canal Ou em alguma fazenda E se inscrever no canal 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 Linda, linda dentro da nossa mata aí, ó. E o rio vai descendo aqui, ó. É claro, pessoal, que eu não estou perdido. Eu sei para onde eu vou e sei onde é que eu estou aqui. Mas se fosse uma pessoa que não soubesse aqui, ó. Poderia aí acompanhar esse rio que ele iria levar ele para algum lugar aí, ó. Valeu, pessoal. Se vocês gostou, não esqueça de comentar. Não esqueça de dar teu like. E aquele que não for inscrito aí no nosso canal, esteja se inscrevendo para nos dar aquela forçona aí. Para nós ter mais força de distribuir mais da nossa natureza aí para vocês aí, ó. Essa aqui é a nossa Bahia aí, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje. Ficam todos vocês na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, pessoal!